Em 2022, Felipe Batista chegou na Stock Pro Series como campeão da categoria de acesso e já venceu uma corrida na primeira temporada. Agora, ele quer mais. E pra isso, vai contar com a ajuda de um professor pra lá de especial. Simplesmente, a maior lenda da categoria. Ingo Hoffman. Olha, é uma experiência totalmente nova pra mim, né? Porque eu tenho uma tremenda experiência dentro da categoria desde quando eu comecei. E eu vou tentar passar pra ele alguns atalhos, né? Eu tenho certeza que ele vai aprender tudo naturalmente com o decorrer do tempo, né? Como qualquer um aprende, mas pegando uma experiência de outro profissional como eu, a gente consegue passar uns atalhos. Ele é um bom aluno, rápido pra caramba, que é importante. Tenho certeza que vai ser um ano bem legal. E como que surgiu essa ideia, esse convite? O convite, eu conversei com o pai dele. O pai dele, o Eduardo, me procurou um tempo atrás. Conversamos umas duas vezes. Aí eu falei, é uma coisa muito importante. Ele falou, mas o Felipe quer. Ele aceita. Que é a coisa mais importante. Não adianta o pai querer, o patrocinador querer, eu estar disposto, se a pessoa não estiver disposta a escutar, entendeu? E ele mostrou isso logo de cara. Então, pô, eu tô bem empolgado. Mas é um trabalho a médio e longo prazo. Não é uma coisa que, de uma hora pra outra, vai surgir um resultado assim. Dependendo de uma situação, eu posso dar um toque. Mas é um trabalho meio a médio e longo prazo. Felipe, você recusar essa proposta, eu acho que você não estaria no seu juízo normal. Como que foi pra você saber que existia essa possibilidade quando o seu pai falou isso pra você? Ah, ele chegou em casa. Aí ele, ah, Fê, tudo bem? Então, eu conversei com o Ingo. Eu acho que tem uma grande chance de ele te ajudar esse ano. Você topa. Eu nem pensei. Já, antes dele terminar a frase, eu falei sim. Ingo, sim, lógico. Tem nem o que pensar, né? Então, fiquei feliz demais de estar com a ajuda dele esse ano. Com certeza, eu tenho muito pra aprender ainda. E como ele falou, é um trabalho de médio e longo prazo. Mas que ele vai achar esses caminhos aí que estão faltando pra mim. E vai conseguir me adiantar esses aprendizados pra que eu possa chegar lá no topo mais rápido. Olha, a categoria hoje tá extremamente competitiva. Não se compara a muitos anos lá que eu fui campeão. Peguei uns anos competitivos, mas nada comparativamente igual a hoje. Eu, durante a minha vida inteira, eu preocupava em pontuar, pra fazer campeonato, entendeu? Muitas vezes abdicava de uma vitória pra garantir os pontos, entendeu? Isso eu fui aprendendo no decorrer dos anos, entendeu? Ele, com 19, quase 20 anos, tem, naturalmente, como eu tinha, aquele ímpeto de ir pra cima, entendeu? Mas o importante no autobilismo tão competitivo e profissional como esse é, é pensar em resultado final que é o campeonato. Ah, eu espero que eu tome poucas broncas e que eu faça muitas coisas boas. Mas também, acho que eu vou conseguir aprender demais com ele. Já tô aprendendo, inclusive. A gente já teve algumas conversas que eu consegui aprender demais. E acho que, ao longo do ano e nos próximos anos, a gente também vai ter cada vez mais experiência juntos e a gente vai conseguir evoluir juntos também. Agora, a gente tá aqui, diretamente de Goiânia. Esse trabalho vai começar a ser feito agora, simplesmente na pista, onde o Ingo é o rei da pista. Ele tem o maior número de vitórias aqui em Goiânia. Qual que vai ser o seu primeiro conselho pro Felipe Batista? Como se dar bem em Goiânia? Atacar em leque e defender em funil. Essa é infalível. É isso, vamos pra cima. O Ingo falou, tá falado. É isso, gente. Temos aqui de volta Ingo Hoffman na pista da Stock Car. Boa sorte pra vocês nessa temporada, Ingo. Hoje em dia é assim. É isso aí. Valeu, obrigado.